Chegada por aqui Espera, espera Dane de queda Desligado Ah, agora já está Mas já estava desligado como é que tirava a dane de queda Explica-me lá se é só Ai Henrique, não fizeste isso Que é esse que não tem cabrel Ai é bói, não faças isso Que gaste no todo O que está a fazer? Nada, que escala É que